Olá, turma do quinto ano, professor Adriano para mais uma atividade de recriação, espero que vocês estejam bem. Hoje vamos fazer, pessoal, uma atividade que vamos utilizar apenas duas garrafas PET, ok? E que atividade é essa, professor? Uma atividade aeróbica, onde vamos trabalhar todo o corpo, certo? Uma atividade cardiorrespiratória, onde no final com certeza vocês vão ficar bem ofegantes, um pouco cansados, mas não se preocupe, pessoal, que essa atividade é ótima para a promoção de saúde, fortalecimento dos ossos, articulações, ligamento, um corpo um todo, certo? O pessoal trabalha de maneira positiva e de maneira geral. Então, assim, essas garrafas PET vão, no caso, substituir os halteres ou os pesos, vocês vão escolher umas garrafinhas não tão grandes, ok? A garrafinha pequena, mas ao mesmo tamanho daquela pitulinha, aquela garrafinha menor que tem de refrigerante e vão colocar somente água. Vão adicionar água, ela vai ficar no peso ideal para que vocês possam realizar essa atividade. Não podemos esquecer a hidratação, que sempre eu venho falando nas nossas atividades, certo? Antes, dependendo do tempo e do nível de cansaço de cada um, mesmo não esteja sentindo sede durante e após essa aula, ok? E, como eu falei, iniciar com o nosso alongamento. Vamos lá! E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.